A Polícia Militar de Meio Ambiente cumpriu o mandado de busca e apreensão durante a operação, operações que aconteceram aqui na região, né? Na zona rural de Alpercata, veículo, produto de furto, munições, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos. O Miguel Brás tá chegando aqui com os detalhes dessa operação da Polícia de Meio Ambiente, né Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para quem está acompanhando a gente por esta edição do Balanço Geral. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, uma equipe fazia um patrulhamento ambiental quando recebeu uma informação de que dois homens de 23 e 27 anos estavam com uma arma de fogo próximo a um carro, isso às margens do Rio Doce, na cidade vizinha de Alpercata. Então, a polícia foi para o local e quando os suspeitos viram os militares, eles ficaram bastante alterados, viu? Então, a polícia procedeu com a abordagem e durante as buscas pessoais com um dos homens foram encontradas drogas. A arma de fogo também foi localizada. O sargento da Polícia Militar de Meio Ambiente, William Vieira, atuou na ocorrência e participa conosco. Conseguimos lograr isso aí na apreensão de um veículo cronado e munições de diversos calibres. Numa outra ação aí, a equipe de meio ambiente conseguiu a apreensão de mais um veículo de produto de furto, porções de droga e um revólver calibre 22 iniciado por cinco cartulhos intactos. No total, foram presas três pessoas que cometeram esses crimes. Alguns possuem passagem, outros são primários. Pois é, Nico, o boletim de ocorrência ainda diz que os suspeitos confessaram que são usuários de drogas. Como foi dito, o veículo é produto de furto. Então, o serviço de guincho foi acionado e removeu o carro a um pátio credenciado ao Detran. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, Nico. É, para os desdobramentos de praxe. Obrigado, Miguel Bras, por sua informação.